Uma manifestação pacífica está acontecendo neste exato momento aqui na Avenida Paranaíba, uma das mais movimentadas no centro de Itumbiara. A maior reclamação está relacionada aos ciclomotores, onde eles não acham justo pagar ano retroativo. Cristiano, qual que é a maior reclamação por parte de vocês? A reclamação é porque está cobrando o direito que nós pagamos, e tem cinco anos que nós pagamos, e eles estão querendo cobrar aí, essa política aí não ajuda nós, nem prefeito, lá em Rio Verde está liberado para todo mundo andar, e aqui em Itumbiara, só aqui em Itumbiara, que eles não ajudam nós, aí é complicado. Quando você fala na questão de pagou, vocês pagaram para a Secretaria Municipal de Trânsito, e agora o DETRAN quer cobrar de acordo com o ano do veículo. De novo, de novo, de novo, nós não dá conta não, nós não tem esse dinheiro não, vamos ajudar nós aí, meu companheiro, porque está difícil, está difícil e não é pouco não, é muito dinheiro, nós é trabalhador, e as polícias estão pegando, nós vamos ter que mudar esse trem aí, nós vamos parar ali agora, nós vamos fazer um manifesto com força ali, e esse é só o começo. Eu concordaria sim, começar tudo agora, né, a gente pagar a partir de agora, mas pagar uma coisa igual a minha, a minha cinquentinha, ela é 2013, eu fui lá no DETRAN, eu tenho que pagar 1.730 da minha cinquentinha, ela não vale esse dinheiro, aí como é que eu vou pagar uma coisa que eu já paguei para a prefeitura? Não tem jeito, eles têm que começar tudo de novo, têm que começar agora para frente, aí eu concordaria. Você acha então que teria que começar agora no ano de 2016? Muito bem, eu concordaria começar agora no ano de 2016, aí eu concordaria. E fazer a carteira também, eu sou a favor da lei certa, fazer a carteirinha ACC igual eles querem, e tudo arrumadinho, mas cobrar uma coisa anterior que a gente já pagou, assim não dá certo, não, não tem jeito, esses caras, esses políticos, tem que ajudar nós, concordaria que eles estivessem mais do lado da gente, ajudar essa gente que a gente precisa dessas motinhas para ir para trabalho, a gente não precisa dessas motinhas, não é para andar fazendo arruaça, não é para andar em lugar nenhum, é só para o trabalho que a gente precisa dessas motinhas aqui, na verdade elas não têm utilidade para outra coisa, é só para o trabalho mesmo. Agora eles estão procurando a gente igual procura bandido aí na cidade, a gente não pode sair dessas que eles ficam nas esquinas procurando a gente, aí não tem jeito não. Eles estão fazendo uma manifestação porque não aceitam, e eles têm razão, da cobrança do imposto retroativo, eles estão dispostos a pagarem o imposto da agora em diante, mas o retroativo eles não estão a favor, e eu também não, eu acho que é direito deles, e nós vamos tentar, embora seja lei, nós vamos tentar revogar essa lei junto com o governo. O senhor como deputado vai realmente brigar pela população de Itumbiara? Eu sei se você tem me acompanhado, mas eu já fiz isso, esse pronunciamento no meu programa de rádio, e vou amanhã, começo o nosso trabalho na Assembleia Legislativa, eu estarei presente, e eu que já fui presidente do Detran, tenho uma certa amizade, uma certa autoridade, junto ao Detran e junto ao governo do estado. Nós vamos tentar sensibilizar o governador que essa cobrança é injusta, essa cobrança é injusta, então nós vamos fazer isso. A maioria da população aqui fala por que Rio Verde é liberado e por que Itumbiara é diferente. Eles estão fazendo vistas grossas, mas não existe uma lei para poder liberar, nós queremos a lei, a lei para poder liberar, que depois eles podem sair nas rodovias, podem sair tranquilos, sem problema, então essa lei nós temos que mudar ela, e é o que nós vamos fazer. E é o que nós vamos fazer.